Bom dia, bom dia, ouvintes da Rádio Mundial, novamente aí na Camuração, estamos aqui ao vivo e a cores falando com vocês, muito obrigada pela audiência e obrigada pai por mais esse dia de hoje, por nos dar a oportunidade de estar aqui, lembrando que hoje é sábado, amanhã Páscoa e que todos fiquem na paz de Deus. E hoje eu vou falar uma piadinha, hoje é uma piada, viu, não é nada de, né, então vamos fazer um programa bem descontraído aí, então diz que tinha um homem que estava desconfiado da mulher, então ele foi, fingiu que ia trabalhar e dali meia hora ele voltou pra casa, quando ele voltou pra casa ele viu a mulher dele peladona, aí ele correu pra janela, olhou lá pra baixo e viu um homem correndo sem camisa. Aí ele ficou revoltado da vida, pegou o guarda-roupa e tá, jogou em cima do homem, o homem acabou morrendo. Aí então o marido ficou assim desesperado, ele falou assim, meu Deus, matei um homem e se jogou da janela e morreu também. Aí os dois chegaram lá no céu e aí o pai perguntou assim pra ele, por que que vocês estão aqui? Ele falou assim, olha, eu não sei, eu estava atrasado no serviço, estava vestindo a camisa, estava correndo, eu estava super atrasado, estava lá vestindo a minha camisa e correndo pra ir pro serviço e caiu um negócio em cima de mim e acabei morrendo. Aí virou o outro, falou, e você? O outro, falou assim, ah, eu, eu que joguei o guarda-roupa em cima de alguém. Ah, tá bom. Deus falou assim, então, ah, vai pro céu, vai. E aí chegou o terceiro, chegou um terceiro, falou, ué, por que que você morreu? Ah, não sei, eu estava dentro de um guarda-roupa, sei lá, eu, me jogaram e eu morri. Deus deu risada e jogou, e também mandou ir pro céu. Conclusão da história, foram os três pro céu, então tirem as conclusões que vocês quiserem tirar. Pois é, pessoal, então iniciando o nosso programa de hoje, né, hoje é um programa que a gente quer deixar, assim, bem descontraído, é, por ser um sábado, um sábado tão bacana, aí o Pedrão está aí, né, na nossa mesa de som, estamos aqui também agradecendo a vocês pela audiência e aí já temos também uma pessoa na linha, sabe por que, gente? Porque não tem? Tá. Então, é assim, na verdade, essa semana aqui, ontem, por exemplo, nós tivemos o curso de mudras. Foi espetacular, curso de mudras. Todo mundo falando, puxa, uma técnica tão simples, por que que a gente não consegue, é, por que a gente não consegue, né, ter mais, assim, acesso? Então, muitas pessoas, foi um curso maravilhoso, das dez e meia até cinco e meia da tarde, né, o almoço foi lá, olha, foi maravilhoso. Parabéns, Miriam, mas você, mais uma vez, e todo mundo te elogiando, teve gente de muito longe, e olha, mais uma vez, parabéns. E eu espero que você, da próxima vez, não perca o curso de mudras, que vai ser em julho, tá? Vai ser, é, julho, vai ser o nível dois, mas quem não fez o número um, poderá fazer o número dois também, porque aí você terá a oportunidade de fazer o número um também, tá? É, parabéns, parabéns mesmo. Então, aí, nós estamos esperando o Orivaldo, está na linha já? Olá, bom dia, então, Orivaldo. Bom dia, Eda, bom dia, ouvintes, bom dia, Nakamura, bom dia a todos. Bom dia, bom dia mesmo, né? Hoje o Orivaldo está bem longe de São Paulo, né, mas está aqui para nos falar sobre a radiestesia magnética, que já vai acontecer nesse final de semana, né, Orivaldo? Exatamente, no próximo final de semana, no dia vinte e um, que é feriado, dia vinte e dois, sábado, né, o curso de radiestesia magnética. Isso, olha, lembrando, então, vinte e um, que é feriado, e dia vinte e dois, sábado, e no domingo vocês descansam, né? Exato. É, aproveitar o feriado para começar a fazer o curso, sábado vai ter aula, e no domingo se descansa. Então, o que é que vai acontecer nesse curso, Orivaldo? Bem, vamos iniciar esclarecendo que o curso é apostilado, como é um curso de radiestesia magnética, tem um material especial próprio para esse curso, que é fornecido, é um imã, os imãs, a placa magnética, né, e mais um pêndulo. É bom também esclarecer que a radiestesia magnética, ela é um tanto diferenciada na radiestesia convencional, no aspecto de pesquisa, porque a pesquisa feita com radiestesia magnética, né, não há como incorrer em erros. Exatamente. Porque a grande dificuldade de quem inicia na radiestesia, ou mesmo os radiestesistas mais experientes, eles têm, às vezes, diante de uma pesquisa, da busca de uma resposta, eles têm dúvida, será que isso é verdadeiro, será que não houve interferência na resposta, Então, vem um monte de interrogações. Com a radiestesia magnética, Eda, ouvinte, acabou isso, não tem mais essa aqui. Exatamente. Como muitas experiências, muitas pessoas que estão sempre no nosso espaço, que faziam radiestesia, e aliás, até o depoimento de pessoas que acabaram de fazer o curso, eu falo, poxa vida, né, antes era assim e agora é assado. Significa, né, tem pessoas aí que fazem, como eu fiz também a radiestesia tradicional, e realmente a gente fica na dúvida, será que é verdade, será que é, né, eu posso confiar. Então, tem aquela dúvida, sim. Aí você comprova isso, né, Orivaldo? Exatamente, porque a radiestesia convencional, ela funciona dentro de um plano mental. Exato. Então, a nossa mente é que está funcionando ali, e a nossa mente pode interferir em uma resposta. Interfere, claro. Porque o nosso subconsciente, ouvintes, não param de funcionar. Então, às vezes uma coisa que contraria o nosso interesse, A resposta da radiestesia pode ser, pode não ser a correta. Agora, a radiestesia magnética, ela é trabalhada, pesquisada dentro de um campo magnético que é criado naquele momento. Por isso que eu disse que nós fornecemos as placas, os imãs e mais o pêndulo. Agora, é nesse aspecto de pesquisa que é diferente da outra. No restante, quando for trabalhar com a radiônica, né, a que são os gráficos, as emissoras, é exatamente igual a outra, não altera nada. A questão é a pesquisa. É a pesquisa mesmo, né. É impressionante a pesquisa, porque quando eu comecei a trabalhar com a radiestesia magnética, eu falei, meu Deus, mas será que é tudo isso? E realmente é tudo isso. A radiestesia magnética realmente não deixa dúvida nenhuma. Se deu aquilo, é aquilo mesmo, pode pesquisar, pode fazer. Porque assim, tem pessoas, né, por exemplo, uma mãe que faz uma radiestesia de um filho, né, é claro que ela não quer, a interferência que nós falamos é isso. A mãe não quer que seja, por exemplo, meu filho está, por exemplo, usando drogas. É claro que a resposta vai, ela quer que seja negativa. Então, o pensamento dela vai interferir nisso e vai dar negativo. Exatamente. Isso é muito grave, né, isso é verdadeiro, gente. Nós estamos falando isso porque é verdadeiro. Não é invenção nossa. A mãe não quer ouvir a realidade. Não é, Urivaldo? Exatamente. É interessante que dá pra fazer, assim, uma comprovação no próprio local do curso pra ver como é que o radiestesista, ele fica magnetizado. Porque, inclusive, se ele cruzar a perna, se ele cruzar o braço, uma mão sobre a outra, instantaneamente o Pedro para de se movimentar. Exatamente. Isso demonstra que está trabalhando com um campo magnético, realmente. É verdade, realmente. E uma coisa interessante também, mas pra poder explicar melhor, tudo que existe no nosso campo, o nosso sistema cósmico solar, as átomos, as moléculas, enfim, tudo funciona através de magnetismo. Nós somos todos um campo magnético. Então, não há dificuldade em trabalhar dentro desse campo magnético desde que se utilize as ferramentas corretas. Exatamente. Então, nós temos aí a placa magnética, temos o pêndulo magnético e temos também os ímãs pra nós segurarmos e colocar, porque nós vamos trabalhar em cima de um campo totalmente magnético. Então, coloca-se o testemunho em cima do campo magnético e então é feita a pesquisa. É impressionante. Realmente é refetivo. Então, vai ser no sábado e domingo agora. Sexta e sábado, aliás. Sexta e sábado, isso. Sexta, dia 21, feriado e sábado. Gente, nós convidamos também você, terapeuta. Nós temos terapeutas lá no Espaço dos Aromas que não fazem nada sem antes fazer uma pesquisa. O paciente chega, ela faz a pesquisa e vê pela pesquisa. Então, gente, é assim. Terapeutas podem trabalhar, podem não, devem trabalhar com pêndulo. Porque, às vezes, ela vem com uma dor em tal local. Só que aquele local não é bem o local que é o problema. Exatamente. Não é mesmo? Então, ela faz uma pesquisa. Às vezes, o próprio terapeuta desconfia que é derivado a um... Por exemplo, se vai falar em um problema de tendão ou de músculo. Ela vai lá, faz a massagem e não sei o quê. Mas só que não é o problema lá. O problema é lá no fígado. E ele vai acusar que realmente é o fígado. E assim por diante. É porque as dores, normalmente, as dores podem ser apenas reflexo de um ponto. Reflexo, exatamente. É porque, às vezes, reflete no músculo da perna uma dor horrível. E, na verdade, o problema está na coluna. Exato. Está no quadril e reflete nos músculos da perna. Exatamente. E as pessoas, normalmente, vão trabalhar em cima da dor. Claro que, muitas vezes, ameniza. Não tem dúvida nenhuma. Mas não é o tratamento correto. E com a rabia cesista, vai exatamente no ponto certo. Não tem erro. Não tem erro, exatamente. Então, você que é terapeuta também, está convidado a comparecer na semana que vem. Lembrando que, no valor do que você vai pagar, você já está pagando, já está incluso, aliás, o kit, que é a placa magnética, o pendulo magnético e os magnetos. E uma apostila, né? E a apostila, claro. Com certeza. E muita prática. Muita prática mesmo. Tem que praticar bem. A radiestesia funciona muito bem. Com certeza. Exige uma prática para que a pessoa, ela adquire uma confiança, né? Porque se a pessoa não tiver confiança naquilo que ela faz, ela não acaba fazendo direito. Por isso que tem que praticar. Exatamente. Exatamente. Professor, muito obrigada, então, pela sua participação. Até sábado que vem, né? Com toda a energia aí, né? Para nós aprendermos mais sobre radiestesia magnética. Um grande abraço. Outro, para todos. Tudo de bom, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Então, vocês poderão ligar lá no Espaço dos Aromas, nos telefones 5589-5375. Repetindo, 5589-5375. Ou 5589-9368. 5589-9368. E nós estamos abertos hoje até às 14 horas, tá? Então, nós estaremos lá funcionando até às 14 horas. Você que está precisando de qualquer coisa. Olha, nós temos aí um recadinho do Marcos Beraldo e vou contar a grande novidade de hoje. Então, Marcos, por favor. Bom dia, Marcos. Como vai você? Tudo bom? Bom dia, Eda. Bom dia, Nakamura. Tudo bem? Tudo bem. Então, hoje você está aqui para falar sobre, aliás, para variar, o Protein Cola. Por que tanto o Protein Cola? Por que nós falamos tanto do Protein Cola, a importância do Protein Cola? Eda, devido ao fato da proteína colágena ser a proteína mais abundante do corpo humano. E o Protein Cola, ele não é um mero colágeno, mas ele é um promotor de colágeno para fabricar os 27 tipos necessários que nós temos no nosso organismo. Por isso que nós tanto batemos nesta etapa da importância da proteína colágena para todos nós. A partir de quando, então? 25 anos. E fundamental e indispensável a partir dos 40 anos. Fundamental. Por quê? Porque já está entrando no processo da menopausa e a menopausa, com a disfunção hormonal, ela começa a secar tudo, né? Exato, Eda. Você falou muito bem essa questão de secar. Você sabe que no período da menopausa há um enrijecimento das articulações, mas também dos vasos sanguíneos. Porque se perde muito colágeno nesta transição da vida. Transição, exatamente. Eu me lembro que eu fiquei com muita secura. A secura na pele parecia um papel, né? A secura também vaginal, secura vaginal, secura da pele, secura do cabelo, tudo secou. É impressionante. É verdade. Então, além de pensar na terapia hormonal natural, nós temos que pensar no colágeno na forma de precursor. Sim. Eu digo para ti hoje, repito. É muito importante fazer a reposição de colágeno, assim como é importante fazer a reposição hormonal e a reposição do cálcio a partir dos 40 anos. Quem toma colágeno, proteincola, por exemplo, deve tomar cálcio? Não precisa, porque dentro da formulação do proteincola você já tem o cálcio conjugado. Sim. Então, você tem ali dentro cálcio, zinco, a vitamina D3. Sim. Também está conjugada dentro do proteincola. Esse é um dos diferenciais do produto, porque ele é 98% assimilado em peso molecular de água. Então, você tem o promotor de colágeno para fabricar os 27 tipos de colágeno no teu corpo. Não adianta, eu friso e repito, tomar colágeno em cápsula, tomar colágeno em pó é o mesmo efeito de um copo de leite ou de comer duas claras de ovo. Não é outro para o corpo humano. Então, proteincola, proteincola sempre. Eu sou proteincola já há 8, 9 anos e vamos continuar com proteincola. Muito obrigada pela sua participação, Marco. Obrigado, Eda. Um grande abraço. Pois é, pessoal, e temos aí uma grande novidade. Nesta reunião de ontem, aproveitei ontem, feriado, eu e Marcos Beraldo aproveitamos esse dia para fazermos uma reunião. E o proteincola, o valor do proteincola, ele despencou, porque nós conseguimos fazer um descontão para todo mundo. Desconto, na verdade, é só vocês telefonando para lá, você que precisa de tomar proteincola. Veja bem, o preço está realmente convidativo. Portanto, eu convido vocês para ligarem no 5589-5375. 5589-5375 ou 5589-9368. 5589-9368 para você pesquisar os valores do proteincola. Liga lá, tá? Bom, agora nós temos mais uma pessoa na linha. Alô, bom dia. Bom dia, Eda. Oi, Bia. Bom dia, Macamuração, ouvintes da Rádio Mundial. Bom dia, bom dia. Como vai você? Tudo bom? Tudo, Eda. Então, tá bom. Bia, nós estamos nos aproximando aí do Toque Quântico 2. É verdade. Eu tanto amo. Olha, eu amo os dois, na verdade, né? Mas o Toque Quântico 2 realmente me toca o coração. É verdade. Ele toca o coração. Toca o coração mesmo. Então, o que é que vai acontecer nesse curso, Bia? Então, esse curso, ele ultrapassa as técnicas aprendidas anteriormente. Sim. Ele expande o que aprendemos no 1 e abre o nosso coração. Isso. O workshop, ele é cheio, assim, de novas técnicas. São 100% novas técnicas e exercícios. Sim. Que dão novos insights e você aprende a trabalhar com o chakra do coração. Exatamente. Lembrando, né, que vocês que dão um presente de Páscoa, alguma coisa assim, notem que tem tantos formatos de coração. Por que será, né? E quem compra esse formato de coração para dar para a namorada, para dar para o marido ou para dar para a esposa, significa, olha, eu te amo, né? Exatamente. O formato de coração. E também porque o chakra do coração, ele é muito poderoso. Muito poderoso. Então, o que acontece? Geralmente, pelo coração, nós não temos o não. Sim. Então, ele é uma energia que é sempre sim. Sim. Ele sempre acolhe. Ele envolve. Então, é um chakra, assim, que tem um alcance. Existem muitos testes feitos nos Estados Unidos. Tem um instituto chamado Instituto do HeartMath, que é o Instituto da Matemática do Coração. Sim. E lá eles provam tudo. Não é mais fé, não, viu, Eda? É científico mesmo. Científico. Eles provam que a gente... Porque o coração é um mistério, na verdade, né? Pode usar essa energia do coração. E ninguém sabe como. E o Quantum Touch ensina como. Sim. É espetacular, gente, porque a Bia de Oliveira começa, assim, falando... Assim, o que me... Olha, a primeira coisa que me encantou foram suas primeiras palavras no curso. É assim, tudo que nós fazemos, nós colocamos a mão no coração. Quando nós pedimos para Deus, nós pedimos de coração. Nós colocamos a mão no coração. O hino nacional, colocamos a mão no coração. Tudo, né? Se nós levamos uns... Ai, que susto! Ai, Deus, me ajuda! Tudo nós colocamos a mão no coração. É verdade. Por que o coração tem tanto poder? Nossa! É espetacular. Realmente, o coração é... E ainda o Nakamura fala como é que, né? O coração pode bater sem ter pilha, sem ter nada. Exatamente. É impressionante isso. Então, é para vocês pensarem. E o que é que o coração pode fazer por nós, né, Bia? É, e é uma... É um workshop muito dinâmico, muito rico, com muitas técnicas, aonde você aprende também a conversar com todos os chakras. E você aprende a acabar com, por exemplo, crenças. Sim. Existe um sistema de aprendizado que é muito rápido. Você acaba em minutos com crenças. Sim. E tudo isso usando os chakras do coração. Verdade. Que é essa energia maravilhosa que é o Toque Quântico 2. Exatamente. Então, para quem já fez o curso Toque Quântico 1, poderá fazer o Toque Quântico 2. Bia, qual a data que vai ser, então? Ele vai ser dia 7... Espera aí. 6 e 7 ou 7 e 8. Eu deixo eu olhar aqui. É um final de semana, isso. É, e tem todas as informações no meu site, que é biadeoliveira.com.br, então eu inclusive tenho muitos vídeos que eu vou convidar todo mundo para assistir. Com certeza. Porque realmente é dia 6 e 7 de maio. Isso, dia 6 e 7 de maio, portanto... Domingo das 9 às 18 e domingo das 9 às 14. Isso. Então, pessoal, todos estão convidados a fazer esse curso. Bia, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigada. E até então, semana que vem, com mais informações. Aguarda todos lá. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Lembrando também, pessoal, que nosso programa está aí ao vivo. E há cores no nosso Facebook, no Facebook da Rádio Mundial, tá? Então, segunda-feira em diante, também esse programa irá ao ar no YouTube. E eu queria que vocês assistissem, porque agora, no segundo bloco, o Nakamura Sam vai dar uma aula de terapia podal, tá? Agora, vamos entrar no intervalo comercial e voltamos já, já. Aqui é o nosso programa. Retornando ao nosso programa, eu quero passar o telefone para vocês se informarem. Vocês podem ligar nesse momento que a Siene está lá atendendo todas as pessoas. os telefones 5589-5375, repetindo, 5589-5375, ou 5589-9368, 5589-9368. E lembrando que nós estamos aí ao vivo no Facebook da Rádio Mundial. Lembrando também, isso, obrigada, Pedro, muito obrigada. Então, lembrando também, que o nosso programa, daqui a pouquinho, ele vai, além de estar hoje no Facebook e ao vivo, estará, a partir de segunda-feira, estará no YouTube. Porque daqui a pouquinho, Nakamura Sam vai dar uma aula de terapia podal. Eu quero também informar a vocês, você que ligou o rádio agora, lembrando que na semana que vem, feriado, dia 21 e 22, 21 e dia 22, radiestesia magnética. Radiestesia magnética a partir das 9 horas, lembrando, sexta-feira, feriado e sábado, tá? Então, radiestesia magnética com o professor Orivald Scaldelay. Vocês poderão saber mais sobre o curso da radiestesia magnética, ligando no 5589-5375, repetindo, 5589-5375, ou 5589-9368. 5589-9368. E vocês também poderão acessar o nosso site www.espaçodosaromas.com.br. Nós estamos agora com o nosso site direitinho, o nosso Facebook também, está todinho aí, inteirinho para vocês verem, tá? Por favor, compartilhe conosco. Lembrando também que Nakamura-san, ele vai nos mostrar agora como é que é uma aula de terapia podal. Então, hoje eu vou explicar com várias imagens do modelo do pé, massageador. Sim, sim. Quando o ser humano nasce com a cabeça, né? Se nasce pela cabeça. Nasce pela cabeça e termina com... Termina com os pés. Isso. Se entra na caixão, com, né? Exatamente. Então, o envelhecimento, doença, e começa com baixo para cima. De baixo para cima. Isso quer dizer que as doenças, o envelhecimento, tudo começa dos pés para cima. Isso. Não é... Não é da cabeça para baixo. Mal de Alzheimer também não é cima para baixo. Sim. É baixo para cima. Sim. Então, quando tem algum problema de corpo, doença, é sempre reação sai na sola do pé, né? Sim. Peito do pé, tono zero. Tem algum sinal de doença. Sim. Quando começa o problema do pé, e o pé é a base do corpo. Então, quando tem essa base do corpo, tem problema, é cima também... Todo o corpo também vai balançar. Isso. É igual uma casa, né? Na camuração. Se uma casa tiver problema na estrutura, que é lá embaixo, né? Se ele tiver mal estruturado, com certeza vai ter problema de rachaduras na parede. É, alguém nunca sentiu, mais ou menos, depois de 40 anos, sentiu... Não é dores? Tem uma pesada, pesada. Sim. Baixo do tono zero. Ah, sim. Pode ser batata da perna, tono aqui. É, vamos falar de baixo, abaixo do joelho, então, né, na camuração. As pernas pesadas. Mas o principal, baixo do tono zero é sentir alguma coisa grudada aqui. É. Normalmente, isso a partir dos 40 anos, 35, 40 anos, começa já a ter problema agora nas pernas, ou inchaço, ou peso, né? Então, um americano falando, chiclete está grudada, assim, parece alguma coisa está pesada. Mas o que é isso, né? Não tem dores, está pesado. Isso é o que é... Isso é energia estagnada. Mas que tipo é? O principal é ácido úrico. Ácido úrico. Quando a energia do rim é fígado, não fazer limpeza com esse sangue, né? Sim. Tudo sangue contaminado, descendo, baixo, descendo, fica na posição, fica no local do pé mesmo. Eu até acredito, né, na camuração, quem tem muito problema de cheiro nos pés, que é muito, que é o excesso do ácido lático, o excesso do ácido úrico. Então, é porque também fica fechado no sapato, mas não é por causa disso só. É por causa desse excesso, desse ácido que fica lá nos pés e também cheira, né, na camuração. Isso. Ninguém não tem mão fedida. Ninguém tem. Quando usa luva também, não está fedida. Não fede, exatamente. Mas, pê, muita pessoa tem algumas cheiros. É. É, pê, mas depois de tudo, sujeira do corpo. Sujeira do corpo. Então, quando o órgão está fraco, rim, fígado, não fazer limpeza com sanguínea e tomar muito medicamento. Sim. Alguma comida errada. Sim. Isso, o principal é metal pesado. Metal pesado não pode ficar no coração, cérebro, olhos. Exato. Então, onde o nosso depósito do metal pesado é tudo baixa. Abaixo. Baixo, baixo. Exatamente. É a própria, a própria natureza já vai jogando para baixo, né? Isso. Mas, quando fica o depósito, fica cheio, é, sente a guerra pesado. Exato. Não é dores. Pesado. Então, quantas e quantas pessoas reclamam. Olha, é interessante, né? Uma vez eu fui comprar uma sandália e é justamente num lugar, num especialista de pés. E, olha, sentar cinco minutinhos lá é impressionante o que a gente escuta de problema nos pés. É, olha, é impressionante mesmo, né? É impressionante mesmo, né? É impressionante mesmo, né? Eu fiquei sentada lá, porque minha amiga também foi comprar uma sandália e eu esperei ela experimentar, até experimentar, até buscar. E eu fiquei sentada lá esperando. É impressionante. Ah, é porque eu sinto dor nas pernas. É porque minha perna é pesada. É porque eu tenho micose. É impressionante. E todo mundo tem. Se não tiver uma perna pesada, a perna pesada, se não tiver alguma coisa, tem aí o cheiro no pé, né? Na camuração. O cheiro no pé, o homem é, o príncipe é gorduras. Gordura. Gordura com ácido úrico junto. Exatamente. Então, mais fica úmido, pé úmido. Outro é, mulher também acontece, pé seco. Pé seco, quando tira meia, sai bastante pozinhos, brancos e com cheiro também. É, agora eu acho interessante também, porque meu neto, quando ele morava conosco, a meia dele ficava dura, punha na máquina, a meia dele ficava dura. Eu sei que muita gente fica, por quê? As minhas filhas também falam a mesma coisa das filhas dela, né? E tem até o meu, a minha própria meia, já chegou a ficar meio assim, a meia de seda, por exemplo, ela fica meio durinha embaixo. Por quê, na camuração? Então, o fígado, pode ser gordura do fígado. É, gordura. E o vaso, o vaso tem que fazer controle da umidade. Sim. Então, a umidade com gorduras, ele virou para, fica bactéria, esses sujeiros. Ah, tá. Fica duro. Exatamente. Agora, eu quero apostar com vocês, que 99%, quando tira o pé do sapato, não sente aquele cheirinho ruim, né? Aquele famoso chulezinho, não é, na camuração? Isso. Isso. Então, que tipo de problema do pé, né? Explica com a quê. Primeiro é micose da unha. Sim. É, varizes. Uhum. Varizes daqui. Isso. Inchaço do tono zero e joanete. Sim. E rachadura de calcanhar. Uhum. E micose da pé. Uhum. E óleo de peixe. Óleo de peixe. Isso tudo é o principal problema do pé mesmo. É. Mas, exemplo, outro carro também. Sim. Muita mulher tem, essa região tem carro aqui. Tem, tem carros aí. Isso. Mas, essa região é, aqui no mapa do reflexo, aqui é ponto de pulmão. Uhum. Quer dizer que, então, significa que ela está já com algum probleminha no pulmão. Isso. Ou até uma deficiência no pulmão. Quando a mulher tem aqui carro, mas carro não é pouca, né? Inteira aqui. Eu acho que na camuração, se mostrar pelo pezinho, eu acho que vai enxergar melhor, não vai? Porque o pezinho, ele vai provavelmente mostrar melhor. Isso, olha só. Isso, região é. Então, pulmão, ponto pulmão e broncos, né? Broncos. Broncos. Isso. Então, quando aqui tem carro, como que vai acontecer? É, pulmão está murchando, não está respirando bem. Então, quando o pulmão está fraco, o que vai acontecer? Pele, pele também fica... Resseca, também pode resseca. Exato. E cabelo também fica fina. É, lembrando que pulmão tem ligação com a pele, né? Isso. Pele e cabelo. Então, se deixa carro aqui, mulher, rosto, pele não tem muitas belezas. Beleza rápido. Ah, tá. Olha, por isso que o Nakamura-san, na abertura, ele já falou que o envelhecimento também começa pelos pés, né? Então, quando vai na podologia, aqui vai, como que chama? Sim, vai raspar. Raspar, fazer lixa. Isso, vai lixar. Isso também ajuda para tratamento. Sim. Mas depois crescer de novo. Sim. Mas porque só limpar aqui é, não está fazendo tratamento do pulmão. Sim, claro. Então, o Nakamura-san, já que você está mostrando isso aí, uma pessoa que tem a calosidade aí, o que ela tem que fazer? Na verdade, sim. O que ela tem que fazer é massagem. Massagem, sim. Agora, a terapia podal, técnico da terapia podal é uma técnica do oriental. Sim. O príncipe é Taiwan e Japão. Sim. Outra palavra é reflexologia. Sim. Reflexologia de Inglaterra é mais tipo de passar o olho, fazer deslizamento, massagem. Deslizamento, isso. Mas terapia podal do Japão é, oriental é mais... Mais forte. Massagem forte, assim. Até aguentadores. Mas porque tem que fazer massagem forte é, porque esse metal pesado, acidórico, fica abaixo da pele, e está grudado no músculo, tendão, sistema nervoso, só fazer deslizamento e se sugerir, não vai sair. Não vai sair, não vai sair exatamente. Tem que fazer massagem um pouco forte. Isso. Então, as pessoas que não fazem massagem, elas também podem pisar no tapetinho, no caso. Isso. Né? Mas, quanto, quanto dia tem que fazer essa massagem? Ideal é todo dia. Todo dia. Pelo menos, pode descansar sábado e domingo. Mas, porque todo dia está contaminado o corpo. Sim. Todo dia, é verdade. Mas, todo dia, pagar para massagista, reflexologista, é... Está muito caro. Exatamente. Então, por isso, esse curso de terapia podal é auto-aplicação. Auto-aplicação. Ninguém, não pedir para ninguém. Exato. Exatamente. Você não precisa de uma outra pessoa aplicando para você. Você que é reflexologista também, deve fazer esse curso porque você também precisa ser tratada. Né? Todos os terapeutas têm que ser tratados, né, Nakamura-san? Isso. Principalmente terapeuta, né? Mas, que tipo é... Aqui, a Eta-san está falando sempre de tapete milagre, né? Isso. É o que eu falo. Esse tapete. O tapete, é. O tapete mágico. Aqui tem, né, mais ou menos 300 pontas. Sim. De estimulando assim. Exatamente. Então, depois, esse tapete, é, né, vai pisar assim. Assim. Isso. Pisando assim. Exato. Agora, lembrando, né, que quanto mais vocês... Porque vocês vão aprender também, nesse curso de terapia podal, vocês vão aprender a lavar os pés. Por que que é importante vocês lavarem os pés? Porque quanto mais vocês lavarem, mais ácido lático vão saindo com essa massagem. Se você não fizer essa massagem, não sai, né, na câmara? Não sai. Não sai. Por isso que deve fazer essa estimulação para você eliminar os metais pesados e também o ácido lático, né? Então, o sola do pé tem... A principal sola do pé tem todos os pontos de órgãos. Exato. Todos os pontos importantes. Tem pulmão importante, aqui é fígado, aqui é rim, coração esquerda, né? Só coração esquerda. Sim. Ponto intestino, ponto bicicleta, aqui é ponto de glândula sexual. Isso. Até ponto do cérebro olhos também. Tem todos. Então, quando pisar na tapete, você vai conseguir tratar todos os órgãos. Sim. Conseguir cuidando assim. Agora, Nakamura-san, vamos presentear os nossos ouvintes, né, e os nossos espectadores. Vamos presentear ele com uma... assim, o que é que ela pode fazer em casa, independente de ela fazer o curso ou não. O que é que ela pode fazer para melhorar, assim, para ela acordar bem disposta amanhã, né, para ela ter energia. Pode mostrar aí, por favor, Nakamura-san? Não é usar tapete? É, assim, onde ela deve, pelo menos no órgão sexual que nós falamos tanto aqui na rádio, né? Então, ponto principal é aqui, esse ponto, esse ponto do ponto rins. Sim. Ponto rins e ponto bicicleta. Sim. Esse ponto básico do... Esse é o ponto importantíssimo, principalmente para as pessoas que já passaram os 30 anos. Isso. Tem que apertar no meio aqui. Isso. E depois, desse aqui, tem ponto bicicleta. Isso. E ponto bicicleta faz... Exato. Quando funciona, ilumina líquidos, funciona rins e bicicleta, dissenha o corpo. Sim. E rins joga sujeira no corpo e fica mais corpo leve. Exatamente. E vocês notarão que a urina chega até a espumar. Aqui é ponto bicicleta. E se são dois pontos, é mais ponto principal. Exatamente. Tem pessoas que falam que até a urina espuma, né? Nakamura-san. Isso. É. Agora, Nakamura-san, poderíamos mostrar esse mapa aqui? Isso. Então, agora vou mostrar esse mapa, né? Olha, gente, dá uma observada. Olha só que interessante esse mapa. Mas por que terapia podal funciona? P tem qual ligação com o órgão? Sim. P, ponto de reflexo é o ouvido, o olho também, né? Sim, sim. Orelha também tem, e mão também tem, e pé também tem. Sim. Mas qual sistema do mapa é assim? Assim? É. É muito interessante esse sistema. Olha só, onde tem a variação da cor, a ligação que tem os pés, a ligação com os órgãos. E os locais de tratamento. Isso. É muito interessante isso. Então, aqui é a altura de cabeça, né? Sim. Então, aqui, o principal dedão tem ligação com o cérebro. Exato. E o segundo dedo tem ligação com olhos. Sim. Segundo, terceiro. Sim. Quarto, quinto tem ligação com ouvidos. Ah, olha só, que interessante. Agora, peito é aqui, né? Isso. Isso. Eu já falei aqui na ponta de carro. Mulher, tem mulher aqui. Então, quando tem carro aqui, ataca o pulmão. Isso. Na altura do pulmão, coração. Olha, isso aqui fica mais ou menos na metade do pé, né? Olha, sim, a variedade das cores. Onde está mudando as cores, também vai mudando o pé. Então, olha o pé inteiro, né? E essa variação de cores é a ligação dos órgãos que tem aí na terapia opodal. Então, essa região de amarelo é a região do órgão de giudestão. E estômago, barço e pâncreas. Sim. Então, estômago é aqui, né? Aqui no meio, né? Aqui, aqui na lateral. Isso, aqui na lateral, onde fica o arco. Então, essa região é muito importante para estômago, né? Pâncreas. Isso. Agora, aqui essa altura é cintura, altura do umbigo. Umbigo para baixo. Intestinos. Sim. Chins. Ponto muito importante para nós. Isso, aquela, né? Azul. Azul, belge. Isso. Para a terceira idade, é importante essa região. Essa região. Região aqui na campana. Já está ali embaixo, né? Na camaração. É. Então, quando fica a terceira idade, a maioria tem problema da glândula sexual. Glândula sexual. Aquela dentro da bacia. Bacia é... Isso. Biciga. Tudo que está dentro da bacia, exatamente. Útero, próstata. Ovarios. Ovarios. Sim. Tem algum problema. O homem está fazendo assim, né? Sim. Um desenho. Sim. Mas isso não é assim. Está aqui, assim. Isso. Tem que ver assim. A ligação, né? É. Então... Para ver como é a importância dos pés. A ligação que tem com o corpo inteiro. Então, aqui é cabeça, né? Aqui é cabeça. Então, aqui é ombros. Tem ombros. E mão, cotovelos e joelhos. Sim. No ponto de lateral é joelho, tem cotovelos, assim. Aqui no meio é coronas. Não. Esse mapa é muito interessante mesmo. Aqui fica a coluna mesmo. Isso, a coluna. Isso. O que mais? Então, aqui, né? Mostrando aqui, né? Sim. O ponto do glândula sexual. A glândula sexual, exatamente. Isso mesmo. Então, no aula do terapia apodal, está falando. Calcanhar é pessoa de saúde, não tem nenhuma doença. Pessoa forte é calcanhar. Estreitinho. Estreito, é. Pequeno, redondinho, cor de rosa. E fofinho. É fofinho e cor de rosa. É mais ou menos assim. Exatamente. É pequeno. É de um jovem de mais ou menos 25 anos. Isso. Eu sempre estou falando, calcanhar é menos pequeno, redondinho. Sim. Mas quando aumenta a próstata, bicicleta caída, incontinência, o que vai acontecer? Calcanhar fica grande, aumenta tamanho. Vai ficando largão, vai ficando largo, exatamente. Sai rachaduras. Isso. E vai achatando os pés também, né? O corpo fica branco, isso. Então, quando calcanhar aumentou, aumenta bumbum também. Ah, que interessante. É uma senhora de aquela cintura grande, tá andando assim. Sim. Tudo isso é calcanhar grande. Que interessante. Então, quando fazer massagem do tapete com massajador, né? Esse tipo de massajador. Tem que fazer bastante ponto de calcanhar. Tem que fazer. Na verdade, tem muitas pessoas, muitas da terceira idade falam assim pra mim. Ai, eu não consigo dobrar o joelho, não consigo fazer na sola do pé. Não tem importância, né? Tem tapete. O tapete é importante. Lembrando que esse programa está indo ao vivo aqui no Facebook da Rádio Mundial e irá também para o YouTube. Então, quem está perdendo o programa de hoje poderá acessar o YouTube na segunda-feira, que estará ao vivo com essas dicas na Camuraça. Isso. Então, para a terceira idade, não esquece, né? Calcanhar. Tem que tratar a sua calcanhar. Mas que tipo de problema? Rachadura. Sim. Rachadura tem problema de coração. É verdade. Olha, e notam também que quando chega na terceira idade, muitas das pessoas perdem o arco dos pés. Fica com o pé chato, né? E ela, então, perde o equilíbrio. As pessoas que estão nos ouvindo agora, que tem a mãe, a vovó, que está perdendo o equilíbrio, que cai com facilidade, dá uma olhadinha aqui. Ela já perdeu o arco do pé, o arco do pé. É a curva, né? Na Camuraça mostra aí. Tem três curvas. Aqui e aqui, assim. Tem três. Três tem que ter curvas. Mas quando perdeu curva, perdeu circulação. Ah, sim. Anda, anda, cansa. Isso. Tem que fazer massagem aqui, tem que criar de novo. Exatamente. Agora, o interessante é que a terapia podal 2, ela vai ensinar a devolver a posição dos dedos. Agora, a terapia podal 1, você pisando no tapete, o tapete já tem, inclusive, o arco, para ela fazer o arco, né? Na Camuraça. Isso. Então, esse tapete também tem, aqui tem arco, quando pisar assim. Exatamente. Quando massageador, também faz. Isso. Outro é, eu sempre estou vendo, tendão de aquiles. Tendão de aquiles. Tendão de aquiles também, tem que ser fino, compridos. Isso. Isso é forte. Tem homens trabalhadores. Exatamente. Mulher é forte. Isso. Mas, quando o problema do útero, mulher aqui, ponto útero, homem é próstata. Sim. Outro lado é ovário, homem é testículo. Mas, quando tem, começa o problema do, aqui nessa região da glândula sexual, quando fica problema aqui, aqui, perdeu o buraco aqui. Ah, tá, perde a covinha, fica inchado. Isso aqui, tá inchado. Exato. Se alguém tá inchado, você pode ser torintano, mulher de torintano, aqui, se tá inchado, essa região é, sua glândula sexual, principal útero, ovário, não tá normal. Homem também, problema do próstata. Olha, quantas dicas interessantes. Vamos fazer massagem aqui. Exatamente. Vamos tratar sua útero. Isso. Mas, não precisa pedir para outros. Auto-aplicação. Auto-aplicação. Conseguir fazer todo dia na casa. É. Lembrando que os cursos de terapia podal é dado com frequência lá no Espaço dos Aromas. É só acessar o site www.espacodosaromas.com.br. Bom, já estamos aqui no finalzinho do nosso programa. Lembrando que agora nós vamos dar muitas e muitas dicas de terapia oriental. Informe para os seus amigos também assistirem o YouTube, que seria muito interessante se nós fizermos assim uma campanha que todos nós devemos cuidar dos pés. Pessoal, muito obrigada pela participação de todos e até sábado que vem com o curso de radiestesia magnética. Um grande abraço a todos. Boa Páscoa. Que Deus abençoe todos os lares e que não vamos ligar somente para o chocolate. Nós da terceira idade não podemos olhar para o chocolate. Vamos olhar para uma coisa mais light, mais gostosa e ter mais saúde. Um grande abraço a todos. Tenham um grande dia. Obrigada, Nakamura Sá. Obrigada, Nakamura Sá. Obrigada, Nakamura Sá. Obrigada, Nakamura Sá.